Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Wildlife Ceará, eu sou o Thiago Castro e hoje nós vamos falar sobre o EDC da viagem, o que foi que eu levei para Recife e o que eu costumo carregar dentro do carro que pode resolver qualquer um dos meus problemas. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e fica de olho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, como vocês viram, recentemente eu andei indo a Recife, a gente foi de ônibus e na verdade foi até relacionado às coisas do doutorado, mas tem alguns itens que eu não deixo de levar nunca, seja se eu for viajar de avião, aí coloca na mala que vai ser despachada, seja se eu for viajar de ônibus ou mesmo de carro. Por quê? Porque imprevistos acontecem e é sempre bom você contar com determinados itens que possam resolver os seus problemas. E esses itens estão compilados no EDC. Para quem não sabe, Everyday Carry, uma sigla que é muito conhecida no meio do sobrevivencialismo, que é aquilo que nós carregamos todo dia. Então são itens essenciais que tanto mulheres como homens, de maneira consciente ou inconsciente, carregam dentro de suas bolsas, mochilas, necessaires e etc. No meu caso, eu tenho uma bolsinha, um bolso EDC. Ele tem sistema mole, ele tem sistema modular, então eu posso acoplá-lo na mochila, na minha mochila de assalto, aquela que eu costumo utilizar nas trilhas. Também tem aquele conhecido sistemazinho de velcro, além também de um sistema mole frontal, mas não é ele que interessa, mas sim o que está aqui dentro, que são alguns itens essenciais. E aí eu vou mostrar um por um para vocês. E o primeiro desses itens é o spray de defesa. Vocês já devem ter visto ele algumas vezes lá no nosso antigo canal, inclusive o teste dessa belezinha aqui. É um dos mais conhecidos e que eu sempre carrego. Ainda deve ter aqui uns 4 a 3 jatos dele. Normalmente ele tem 6 jatos, então ainda deve ter uns 4 aqui dentro. Sempre carrego ele, sempre que tem algum problema no trânsito, eu destravo ele aqui e mantenho normalmente ele aqui ao lado da minha mão, na porta. Ou dirijo com ele aqui, pego na direção aqui e vou levando ele aqui na mão. É uma possibilidade. Fica a dica. O outro item é uma caneta tática, daquela com a ponta de quebrar vidro. Então nem for se eu estou colocando e já furou o fumeio aqui do carro. Então aquela ponta tática e também, obviamente, a função da caneta que é escrever. Então também é mais um item que eu carrego dentro desse ADC que eu sempre utilizo quando posso e coloco ele no bolso também, que é uma caneta bem funcional. O monóculo, não sei se eu já mostrei ele lá no antigo canal, mas eu estou mostrando agora. Então esse é um monóculo que tem ampliação relativamente bacana, não é um monóculo de uma grande marca, mas ele funciona bem caso você precise ter uma visão um pouco mais ampliada de um determinado local. Um outro item é a lanterna, tá? Lanterna One da Invictus. Então com aqueles três sistemas, o estrobo, o mais forte, um pouquinho mais fraco. E, bom, a prova d'água. Isso é muito bacana, eu já utilizei ela em determinadas expedições. E aí, a água em cima dela, e aí ela ficou muito bem depois disso. E o sistemazinho de pilhas, ela é em LED, então é muito econômica. Bom, eu tenho uma faca de pescoço que é a Invictus... Agora eu não vou me recordar o nome, mas eu vou colocar o nome aqui embaixo, tá? E, bom, acho que ela é bem conhecida também, pra quem curte aí faca de pescoço. Não costumo utilizar ela no pescoço de fato, mas ela sempre fica dentro do carro. Tá? Então permite que eu tenha uma lâmina fixa, né? Não é uma condição muito bacana, bastante afiada. E que eu posso utilizá-la se for realmente necessário. Vai em kydex, se eu não me engano. E o cordão, mas o cordão é em ácido carbono, então qualquer suor ou água acaba fazendo com que ele oxide, tá? Então não é um cordão muito bacana. Eu também tenho uma pederneira, né? Se for realmente necessário, eu posso utilizar essa pederneira funcional. Não sei se vocês vão com esse ponto aí. Bem funcional dentro do carro. Se você precisar fazer fogo, se você precisar utilizar, por exemplo, óleo ou combustível do carro, a gente tenta tirar um pouquinho e utiliza isso pra fazer alguma coisa, né? Se for realmente necessário. Eu tenho um isqueiro, mas eu acredito que esse isqueiro não tá funcionando a pederneira dele. No entanto, ele tá muito cheio de combustível. Então é uma possibilidade de eu utilizar a pederneira e o isqueiro. Então, pra N funções. Eu também tenho um pendrive sobre essa lente. Então se eu precisar, por exemplo, descarregar os vídeos do celular. Se eu precisar descarregar determinados arquivos e guardar esse pendrive, ele fica comigo. Até porque ele faz parte desse conjunto de itens para gravação, material de gravação. Então eu tenho tanto um leitor de SD card, tenho a chave das portas de celular, um cabo OTG, que é aquele que conecta pendrive ao celular, a entrada do Android. Também um outro leitor de cartão SD e um SD pequeno aqui, que tem uma capacidade também muito reduzida. Mas que é um item bacana, caso eu precise descarregar o meu celular ou um outro dispositivo. E por último, aliás, penúltimo, tem aqui um abridor de garrafas. Abridor de garrafas simples, daqueles mais conhecidos. Então um abridorzinho de garrafas simples. E eu tenho um carregador portátil. Esse daqui eu prezei por comprar de um valor um pouco mais elevado, mas de preferência um original. Por quê? Esse daqui ele dá uma carga de pelo menos duas cargas no meu celular e quase três na câmera portátil, na minha câmera de ação. Então, quer dizer, é um item muito bacana se eu estiver, por exemplo, viajando e não tiver a possibilidade de carregar o celular na tomada. Então é um item muito bacana se eu precisar, por exemplo, gravar algo durante dois dias e não tiver nenhum tipo de fonte de energia disponível, né? Nem mesmo energia solar. Apesar de eu também ter um carregador solar portátil, que inclusive eu vou fazer um review dele depois e testá-lo no meio do mato. Então esses são esses itens que eu carrego aqui. Tem mais algum? Tem. Um que eu sempre carrego na cintura, que é... Opa! No lugar errado. Que é o canivete. Então, hoje eu estou com esse tramontina. Quando eu viajei para Recife eu estava usando um simo. Não sei se foi o geco ou não. Não foi o geco. Foi um simo, um pretinho que eu tenho, mas dessa vez eu estou utilizando o meu tramontina, tá? E aí depende muito. Como ele não tem clipe de bolsa, eu costumo colocar ele num bolso onde cabe ele todo e fica de fora só o fiel, tá? Então, Thiago, falta algum item? Na minha opinião, falta um item que possibilite que eu abra, por exemplo, parafusos, porcas e etc. Poderia ser um multifuncional, tá? Seria um item bacana que eu pretendo agregar nos próximos meses ao meu EDC. Poderia também ser um canivete com outras funções, por exemplo, um Victorinox. Ele também supriria algumas necessidades, como por exemplo, você abrir um parafuso, você abrir outros itens. Você puxar, por exemplo, ter um dobrador de arame, dentre outros, tá? O próprio alicate, né? Algo que é muito bacana de se ter quando você está lidando com necessidades diárias. Tá? Então é isso. E esses são os itens que compõem o meu EDC. Não esqueça de colocar aí nos comentários os itens que vocês retirariam ou colocariam nesse kit. Também coloquem os itens fundamentais na opinião de vocês. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo. Se inscrevam também no canal e ativem as notificações para não perder nada. Acessem também as nossas redes sociais, o Facebook, Instagram da Wildlife Ceará, assim como as redes sociais do nosso parceiro, a Green86, moda sustentável de verdade. Tamo junto! Muito obrigado por terem assistido esse vídeo e vamos para a natureza. Um abraço! TAMo junto! Legenda por Sônia Ruberti